Música Aqui da Ibad College, estou aqui com a Natália que está me mostrando tudo sobre a escola, obrigada Natália, sempre. De mais nenhuma que agradeço. E a Ibad College foi fundada no ano de 2004, correto Natália? É isso mesmo. Quantas salas de aula a gente tem aqui nesse campo? Nesse campo nós temos 16 salas e no campo de Dawson Street nós temos 22 salas. É grande, é maravilhosa gente. E detalhe, eu sou ex-aluna da Ibad College gente. Eu fiz um curso no ano de 2015 de Project Management e foi maravilhoso. A gente está entrando aqui no Student Lounge. Aqui os alunos podem ter um pouquinho de paz para poder estudar. Ó, tem micro-ondas para você poder trazer o seu próprio sanduba, a sua própria marmita, né? Foi uma vista incrível da cidade. E aí E aí E aí E aí E aí Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Juliana Vital, da Vital Intercâmbios. Estou aqui hoje na unidade da Ibarth College. Mostrando um pouquinho para vocês, vou mostrar toda a estrutura da escola. Eu estou no prédio, que é o prédio principal, que fica no Temple Bar. Mas daqui eu vou partir para o novo campus, para mostrar tudo para vocês sobre essa nova estrutura. Gente, o que eu tenho para falar para vocês sobre a Ibarth College? Eu sou aluna, ex-aluna da Ibarth. No ano de 2015, eu fiz um curso de Project Management. E foi excelente, foi um curso incrível. É um college, né? Muitos até dos nossos alunos, eles terminaram o curso de inglês. Eles fizeram um curso de short term, que a gente fala, que é um curso de 3 meses de especialização. Seja na área de Marketing, ou até mesmo de Project Management. Várias áreas, vários cursos na área de Accountant. Vários outros cursos que eles oferecem. Marketing, principalmente, que eles são bem fortes na área de Marketing. E tem preços bem, bem interessantes. Então, se você faz o curso de inglês e tem um nível bacana, está aí no Upper Intermediate, né? Upper Intermediário. Você também pode aproveitar e estuda de manhã, faz esse curso na parte da tarde. Tem valores bem bacanas. E eu super indico, porque é um curso muito legal para colocar no currículo. E é um super plus para o seu currículo durante o intercâmbio. Então, pode vir comigo, que a partir de agora eu vou mostrar para vocês todas as salas, todas as instalações da IBAT College, aqui em Dublin. See you! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!